Já deixa teu like no vídeo e inscreve-se no canal Dalila Tomateiro agoniza muito e fica à beira da morte Conteúdo retirado do site Observatório da Televisão Dalila começa a pagar pela sua maldade em órfãos da terra Nos próximos capítulos ela fica à beira da morte após ser baleada por Robson O bandido volta para se vingar do mal que a vilã lhe fez Ela tentou matá-lo para que ele não a entregasse para Almeidinha quando estava preso O atentado contra ele não funcionou perfeitamente e ele, apesar de ferido, conseguiu fugir e se recuperar Agora ele entra na casa da Megera sem ser visto e acaba ficando frente a frente com ela Ao vê-lo, Dalila fica desesperada porque sabe que não tem mais saída e vai morrer Sem piedade, Robson dispara e a deixa agonizando O som do tiro chama a atenção de Fauzi que corre para ver o que aconteceu Ele ainda vê Robson pulando o muro e avisa a polícia Na sequência, Dalila é levada às pressas para o hospital em coma A situação deixa Rania angustiada por ver sua neta à beira da morte O atentado contra ele não vai morrer